Música Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Gente do céu, que satisfação, que alegria poder apresentar para vocês essa propriedade que está no estado de Minas Gerais, na cidade de Sapucaí Mirim. Gente, que lugar encantador. Às vezes eu fico andando pelas propriedades, eu vejo uma muito bonita. Aí eu falo assim, é impossível encontrar uma mais bonita que essa. Aí de repente eu me deparo com um lugar como esse aqui. Aqui, nós estamos aqui na cidade de Sapucaí Mirim, aproximadamente aqui 20 minutinhos de São Bento, Sapucaí, 20 minutinhos de Santo Antônio do Pinhal. Nós estamos entre as duas cidades, entre São Bento, Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e daqui para Campo Jordão também é bem rapidinho, tá? Nós estamos na Serra da Mantiqueira. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que encanto. Que lugar maravilhoso. Nós estamos aqui num terreno de 2 mil metros, já com escritura. Que é uma coisa muito difícil, tá? Você encontrar uma propriedade numa área rural, um terreno de 2 mil metros com escritura. Numa área construída de 280 metros. Gente, o lugar é um encanto. Vocês vão se encantar. Fica comigo aqui até o final. Que vocês vão ficar surpresos com tudo que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal. Deixem o seu comentário. E aquele seu joinha no final do vídeo. Beleza? Vamos lá comigo? Gente, estou invertendo a câmera aqui, tá? Porque o foco é o imóvel. Não adianta eu ficar aparecendo para vocês aqui. Sendo que eu quero apresentar tudo, tá bom? Gente, mas pense num lugar super encantador. Um terreno de 2 mil metros. Na cidade de Sapucaí Mirim. Nós estamos aqui também pertinho de Gonçalves, tá? Que é uma cidade bem procurada aqui na região, na Serra da Mantiqueira. O detalhe aqui, pessoal, que esse terreno tem escritura. Então, se você pretende fazer um financiamento, aqui você vai conseguir fazer um financiamento bancário, tá? Coisa que é quase que impossível em propriedade, em área rural. Ah, para você. Se você quer fazer aqui um... Ter uma criação, tem um galinheiro formado aqui. Gente, esse lugar é muito bonito, tá? A hora que eu entrar dentro da casa ali, vocês vão ficar surpresos. Vocês vão ficar encantados. Aqui nós vamos ter também um canil. Gente, olha que lugar encantador. Eu estou, assim, extasiado, como diz, né? O lugar é muito mágico. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença dos meus amigos corretores. Marcos Bahia, Carlos Franco. São os parceiros de sempre aqui. Olha, gente, que lugar gostoso. Aqui a região, na Serra, ela tem um clima a menos. É um pouco mais frio, né? Então, aqui foi construído, aqui, tem um pergolado, um fire pit, onde você vai poder se reunir com os seus amigos aqui, curtir aquela fogueira, apreciando todo esse ambiente aqui. Só esses corretores que não vai apreciar, não, tá? Vai apreciar os ambientes aqui. O lugar é mágico, pessoal. O lugar é encantador, tá? Pra vocês olharem aqui, ó. Olha o gramado, o capricho que é. Bem cortadinho, bem verdinho. Gente, em relação à água, essa água que está escorrendo aqui, ó, é uma água de mina, tá? Ela vem da montanha. É uma água de mina. A propriedade aqui, ela tem um poço artesiano e uma caixa de 5 mil litros, tá? Vamos conhecer, tá? Agora, um lugar que eu sempre gosto, que eu dou bastante ênfase, porque é aqui, nesse lugar aqui, que você vai receber seus amigos, receber sua família, pra passar aqueles finais de semana, é o ambiente de convivência. Então, é um lugar muito aconchegante, bem espaçoso, que, inclusive, pessoal, o proprietário aqui, ele não aluga, né? Mas, se você quiser fazer um investimento pra negócio também, você pode estar alugando aqui pro Airbnb, né? Então, vai pegar uma grana bacana. Então, nós temos um fogão a lenha. Isso não pode faltar. Ainda mais uma propriedade rural. Churrasqueira. O iglu, pra você assar sua pizza. Gente, e olha o capricho de tudo isso aqui, ó. Eu tô encantado, tá? Eu tô super encantado. Lembrando, pessoal, que o que for os móveis fixos vai ficar na casa, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tem uma área de serviço. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu queria deixar por último, viu? Mas eu não não vou fazer isso com vocês, não. Já vou mostrar agora. Eu sempre deixo a cereja do bolo pro final. Mas agora nós vamos comer a cereja do bolo. Vem comigo. Meus amigos, me fala, quem você convidaria pra curtir essa jacuzzi com você? Coloca no comentário aqui. Olha só. Meu Deus, eu tô encantado com o lugar, tá? O lugar é bonito. É aconchegante. É um lugar que te abraça. Todo em vidro. Você vai estar aqui. Naquela sua noite romântica. Com esse visual. Gente, me fala aí. O que vocês estão achando? Ah, pessoal. Lembrando, tá bom? Eu criei um Instagram recentemente que é pra gente conversar. Pra gente bater um papo. Pra gente se conectar melhor. Que é ronelousada.imóveisrurais. Então, se você me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram também, que lá a gente vai poder conversar, tá? Poder se conectar. E aí? Já decidiu quem que vai sentar com você aqui? Quem vai curtir com você essa jacuzzi? Maravilhosa. Olha um roupeiro aqui. E mais uma vez, a vista. Vamos lá, gente. O lugar é um encanto, tá? O lugar é um encanto. É só vocês estando aqui mesmo, pra vocês sentirem aqui essa... essa sensação. Tá? Agora, curtam. curtam esse lugar. Gente, eu tô assim sem palavras, tá? Realmente, sem palavras pra descrever o que eu tô vendo aqui hoje, tá bom? Eu espero que eu esteja passando pra vocês essa sensação também. aqui nós temos uma lareira na sala. O teto de madeira em cedro. Olha o detalhe do lustre. Lindo, 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 lindo. Gente, sinal de internet. Você vai estar conectado aqui também, tá? Isso aqui é um banheiro social. Um dormitório. A casa aqui, ela tem três dormitórios, tá? Na verdade, essa casa principal, ela tem dois dormitórios. e depois nós vamos ter mais um quarto de hóspedes. Mas o quarto de hóspedes é gigante. Olha, pessoal. Olha o tamanho. Gente, um encanto. Um encanto. Me conta, o que vocês estão achando? Vou mostrar o banheiro. Me fala, o que vocês estão achando desse imóvel? Eu achei lindo, achei maravilhoso. Lembrando que ela tem escritura e se você quiser fazer financiamento, você vai poder fazer financiamento dessa propriedade, tá? Então vamos conhecer o quarto de hóspedes. E aí, o que vocês estão achando? Show de bola, né? Aqui, gente, o lugar de convivência com seus amigos e sua família. Ah, tudo com sistema de som via Bluetooth, tá? Tá aqui em cima, aqui. Ai, deu até vontade de comprar uma carne agora aqui, viu? Olha, pessoal, ela é toda varandada, tá bom? Todinha varandada. Você consegue dar a volta na casa. Todo estilo varandada. Então, aqui, você tem garagem aqui, descoberta aqui, pelo menos aqui uns cinco carros, tá bom? Dá até mais. Porque dá pra descer com o carro aqui e estacionar aqui. Então, aqui você vai conseguir colocar dez carros aqui bem confortavelmente, tá bom? Agora, eu vou levar vocês pro quarto de hóspede, onde você vai receber os seus amigos. Vai vir, vai querer dormir na sua casa e vai ficar bem acomodado. Então, nós temos uma mesinha de sinuca. Ela também é toda varandada. O portão é automático, tá? E aí? quem vai ser seus amigos que vão ficar aqui? Me fala. Coloca aqui no comentário quem vai ser os amigos que você vai convidar pra ficar hospedado aqui com vocês. também forro de cedro com belo de um lustre. Gente, o encanto, tá? Vou falar o valor pra vocês. uma bela de uma propriedade próximos, próximo, bem próximo das cidades mais procuradas aqui na região, que é São Bento Sapucaí, Campos do Jordão, Gonçalves. Um lugar bem privilegiado, cercado pela Serra da Mantiqueira. um lugar que você vai poder passar momentos em família, que você vai poder fazer uma renda se você quiser, como eu disse, alugar por Airbnb. Tudo isso, gente, pelo valor de 1 milhão e 200. É isso mesmo. Tá? Uma casa de 280 metros quadrados de construção num terreno de 2 mil metros com escritura. Gente, se você gostou, se você quer saber mais, eu vou deixar meu telefone aqui na descrição do vídeo. Entre em contato porque essa casa vai ser vendida assim, bem rápida, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima. a próxima. Vamos lá.